Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Seu signo de peixes está irradiando amor e energia positiva, algo que você precisava para consolidar um relacionamento nascente ou resolver uma determinada situação que pode ter surgido entre duas pessoas que se amam bem. Algo muito bom vai acontecer dentro de sua economia, pois você terá em suas mãos o dinheiro necessário para fazer frente a certos imprevistos. Se você agora ocupa um novo cargo ou está encarregado de uma tarefa diferente, não fique impaciente tentando dominar todo o conhecimento imediatamente. Você experimentará um fluxo muito bom hoje em qualquer tarefa relacionada a falar ou escrever. Se você estiver elaborando propostas ou escrevendo relatórios, poderá se expressar de forma clara e convincente. Se você precisar discutir um assunto importante, sua eloquência e criatividade ajudarão os outros a entender seu ponto de vista. Em suma, hoje você desfrutará do uso de seus talentos naturais. Você ficará feliz em fazer comentários cínicos, mas fará questão de não ofender ninguém. Você está em sintonia com o seu ambiente, não há obstáculos em perspectiva porque você estará mais equilibrado e isso o fortalece. Sua ousadia compensa desta vez. Partilhe as suas ideias com os que o rodeiam, ponha em marcha os projetos que tinha em mente e não hesite em dar a sua opinião, mantendo-se sempre perfeitamente cortês. É um dia cheio de promessas. Mantenha os olhos abertos para as pessoas que conhecer, você pode ter direito a uma surpresa agradável e pode aproveitar a oportunidade para inserir algumas coisas bem novas em sua vida emocional. Sua casa pode parecer caótica e bagunçada esta manhã, queridos peixes, enquanto Mercúrio começa sua jornada retrógrada pelo setor de seu mapa que governa os assuntos domésticos. Tente agendar algum tempo para reorganizar seu espaço nas próximas semanas para aproveitar ao máximo esse período astrológico. Você sentirá uma mudança quando a noite chegar, quando o auspicioso Júpiter entrar em Ares em sua segunda casa solar. Essas vibrações trarão sorte para suas finanças nos próximos cinco meses, embora você deva estar atento para guardar tanto quanto está gastando. Júpiter sai do seu signo hoje, queridos peixes, e entra no seu setor de recursos. No entanto, Júpiter ainda não terminou com seu signo e ele retornará para completar seu trânsito de 28 de outubro a 20 de dezembro, mas segue em frente até lá. Com Júpiter agora em um novo signo até 28 de outubro, há um tema de excelentes desenvolvimentos e benefícios que giram em torno de dinheiro, ganhos, posses e seus talentos pessoais em sua vida. É um momento fabuloso para aproveitar os recursos existentes, um negócio ou um projeto e aproveitar as recompensas de seus esforços anteriores. Pode ser um momento de elevada confiança em si mesmo para manifestar seus desejos. Sua generosidade aumenta. Esse trânsito é poderoso para o seu dinheiro e recursos e, no nível psicológico, para sua autoestima e valor. Procura oportunidades para aumentar seus sentimentos de conforto, bem-estar e segurança. Seu poder de ganho pode aumentar, ou novos caminhos para ganhar dinheiro podem se abrir no próximo período. Seu desejo por confortos também pode crescer. Pode haver um forte desejo de mimar-se, fazer alarde e deleitar-se, e podem surgir oportunidades para fazer essas coisas. Embora você deva observar a extravagância, no geral, este é um bom ciclo para trazer uma atitude nova, positiva e confiante em relação aos seus talentos e capacidades. Também hoje, Mercúrio fica retrógrado, e faz sentido esperar e ver em vez de seguir em frente. Com a mudança ocorrendo agora, você pode lidar com pequenas coisas dando errado ou mal entendidos. Seja especialmente claro se for essencial para transmitir sua mensagem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está na melhor disposição para reconstruir sua economia. Se você tiver algumas economias, é hora de colocá-las em produção. Há muitas maneiras de investir com o menor risco possível. Explore todas as opções em sua vida financeira agora que você tem a energia positiva de Netuno em seu signo de peixes ligada ao planetóide Ceres, que atrai abundância. Hoje será um daqueles dias em que você pode sair sem usar sapatos. Certifique-se de que sua cabeça esteja firmemente presa antes de se levantar de manhã, porque você pode encontrá-la flutuando lá em cima ao lado das nuvens. Não importa quanto esforço você faça para tentar se concentrar no que está fazendo, sua mente acabará divagando. Forçado a evoluir em um clima tempestuoso, você pisa em ovos. Pratique o método Kou e o pensamento positivo, estou bem, está tudo bem. Seja um pouco individualista, pense no seu equilíbrio e na sua boa saúde intelectual. Exercícios de respiração, yoga, meditação, corrida, caminhadas, tratamento de desintoxicação, tudo será bom para ajudá-lo a relaxar. Fique tranquilo de qualquer forma, esse período tenso não vai durar e essa crise momentânea também terá a virtude de ajudá-lo a se reorientar. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de maio são 6, 36, 39, 26, 12, 7. Amor diário Há uma onda de harmonia e conciliação em sua vida amorosa e se houve ações judiciais, discussões ou problemas entre você e seu parceiro, hoje muitas coisas serão esclarecidas. A energia direta de seu regente Netuno está envolvendo seu campo magnético com grande intensidade atrativa. Se alguém chamou sua atenção ultimamente, não fique apenas sentado e olhando fixamente para eles do escritório do outro lado. Difícil de acender a chama ao redor da máquina de café ou da fotocopiadora. Aproveite todas as oportunidades para criar uma vaga oferecendo uma saída fora do trabalho, ela não cairá do céu. Você ficará mais à vontade em um contexto mais desinibido, longe dos olhos pouco curiosos de alguns de seus colegas. Um amigo ou parceiro romântico que você não vê há algum tempo finalmente arranjou para vê-lo. Portanto, você passará grande parte do dia de bom humor, esperando o encontro. Eles terão muitas novidades para compartilhar. No entanto, seria uma boa ideia encurtar um pouco a visita e fazer arranjos para outra reunião. Caso contrário, eles ficarão muito cansados. No trabalho Problemas pessoais com colegas de trabalho são coisa do passado. No momento menos esperado, surge uma transferência, uma mudança ou uma situação que o afasta de situações conflituosas. Sua nova posição atrairá energias positivas para o seu lado. É olhando os detalhes hoje que você verá com mais clareza as principais linhas de seus projetos financeiros. É também ouvindo certas discussões ou recebendo conselhos de pessoas experientes que você encontrará oportunidades interessantes de elevação. Se você decidir fazer a grande faxina, ficará sem tempo, aproveitará apenas metade do seu final de semana. A solução pronta seria dividir as tarefas domésticas com seu parceiro ou seus filhos. Hoje você vai sentir vontade de descansar em sua poltrona e assistir a um jogo de bola. Você vai se sentir um pouco preguiçoso ou cansado. O problema é que muitas tarefas estão esperando por você. Tente motivar-se a fazer qualquer um deles. Aspirar para deixar tudo brilhante e lavar a louça. Organize seus papéis um pouco. Um pouco menos de desordem criará um equilíbrio em sua casa. Saúde. Seu corpo está captando boas energias planetárias e espera-se um dia favorável nesse sentido, mesmo quando você sofre de alguma doença ou condição permanente. Há alívio de suas aflições mentais e físicas. Você está em um bom caminho de saúde. Inveterado em busca de prazer, as grandes mesas atraem você irresistivelmente. A concomitância da presença de Júpiter em seu ambiente pode ser lamentável. Entre álcool e pratos muito ricos em gordura, você não está imune a um ataque de fígado. Mas podemos empurrar para a sabedoria um sinal conhecido por seu excesso. Sem ficar muito frustrado, você ainda pode considerar um pouco de desintoxicação. Seu fígado vai agradecer. Hoje o dia será carregado de energia emocional inesperada que pode ser muito difícil de lidar. Sua primeira reação a uma situação tensa é manter tudo dentro de si e não expressá-lo. Seu objetivo é permanecer calmo e gentil, evitando confrontos e sentimentos feridos. No entanto, tome consciência de que você está se machucando por não expressar o que está acontecendo dentro de você. Família e amigos Cansado de intermináveis reuniões familiares, você quer se isolar. Boa ideia! Um período de calma permitirá recarregar as baterias. Seus entes queridos pedem muito e às vezes sugam sua energia. Você precisa limpar sua cabeça e esquecê-los temporariamente. Para fazer isso, cada um tem seu próprio método. Correr, sair com os amigos, noite de cinema sozinho ou até mesmo um fim de semana romântico. Evite explicar a eles os motivos da sua fuga, eles não entenderiam. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!